Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, a gente vai começar uma série nova no canal, a série de programação. Eu vou começar ensinando o básico do básico de programação bem rapidão, como o que é um compilador, o que é uma IDE que a gente usa para poder programar. Nós vamos fazer essa série em C, no princípio, e depois a gente vai passar para C++ com programação orientada a objetos. Eu espero que eu consiga explicar bem essa parte para vocês, uma vez que eu não sou lá um excelente programador. Mas, enfim, o início desse mundo, o início desse assunto, eu consigo passar para vocês, espero que de forma boa, para vocês começarem a seguir esse caminho de programação. Eu vejo muita gente perguntando por onde começar, o que eu preciso fazer para começar a programar, um curso que eu posso seguir, gratuito ou pago, qual curso é melhor. Bom, o meu curso não vai estar entre os melhores, tenho certeza, mas pelo menos o início do caminho das pedras eu posso passar para vocês. Então, eu vou programar em Linux, mas eu vou ensinar como arrumar todo o ambiente para Windows. Depois que esse ambiente está arrumado, não tem muita diferença. Pouquíssimas diferenças que vão existir são, uma biblioteca do Linux não tem no Windows e vice-versa, então isso é coisa pouca, não é lá tão complexa a diferença para programar. É lógico, depois que você compila, a coisa muda, né? Tem que compilar para aquela arquitetura que você deseja ali, para aquele centro operacional que você deseja ali. Mas, enfim, tudo isso aí vai ser explicado, vai ser dito na hora certa, com o básico agora no início, tá? Esse vídeo eu vou estar subindo ele e vou tentar fazer, pelo menos na primeira semana, um vídeo a cada dois dias, alguma coisa assim. Vou aumentar um pouco a frequência, até começar a programar para a gente poder já, vamos dizer assim, desde que esse vídeo está indo para o ar explicando que é a série, até começar a compilar o primeiro Hello World, a gente ter ali uma frequência maior para a galera já pegar mais embalo. Programação é uma coisa que você vai ver que a teoria, se você não praticar, não adianta, você não vai aprender. Se você não for atrás, não vai conseguir fazer nada. Programação é muita pesquisa. Quando você não sabe alguma coisa ou quer resolver algum problema, talvez existam bibliotecas prontas, talvez exista um jeito mais fácil. Programação também precisa de se estudar estruturas de dados, como você vai organizar aqueles dados, como você vai fazer para aquele tanto de dados ali fazer sentido e trabalhar de maneira eficiente. Então, não acho que é só instalar a IDE e sair metendo um monte de código lá e vou virar o cara. Não, longe disso. Então, tem muita teoria por trás. Eu, por enquanto, não pretendo ensinar lógica de programação para vocês, então procurem por fora lógica de programação, embora quando eu me deparar com alguma coisa que faz mais ou menos parte desse assunto, eu vou tentar explicar um pouquinho rápido, mas a ideia é que os vídeos sejam realmente pequenos e simples e bem objetivos em cada assunto que ele estiver tratando. Bom, eu espero que vocês gostem dessa série. Eu espero que ela faça sucesso. Estamos chegando quase aos mil inscritos no canal. Preciso da ajuda de vocês aí para poder ultrapassar essa pequena marca. Não é nada, mas para mim já é muito. E até a próxima, galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.